Aqui vem o Boom Shakalaka! Nessa próxima temporada, eu decidi fazer um vídeo mostrando esses 40 Free Agents que trocaram de time, eu não vou citar nesse vídeo Free Agents que assinaram com o mesmo time, como por exemplo o Klay Thompson, ou Harrison Barnes, ou Chris Middleton, ou Milwaukee Bucks, por exemplo, eu não vou citar os jogadores que ficaram no mesmo time, eu vou mostrar a partir de instantes 40 Free Agents que até esse momento assinaram com um time diferente do que eles jogavam na temporada passada. Não são todos, tem mais de 40 Free Agents que assinaram com um time diferente da temporada passada, mas eu decidi selecionar os 40 mais relevantes, beleza? Então é um vídeo mais informativo pra quem não tá tão por dentro do que tá acontecendo nessa off-season da NBA. Começando então com talvez o Free Agent mais importante aqui dessa janela, Kevin Durant, ele assinou com o Brooklyn Nets por 4 anos por um valor não divulgado, mas o que foi falado é que é um valor um pouco abaixo do máximo. Assim como o número 2 da minha lista, também no Brooklyn Nets, Kyrie Irving, 4 anos, também valor não divulgado, também um valor um pouco abaixo do máximo. Isso porque os Nets também queriam assinar com o DeAndre Jordan, um dos melhores amigos de Kevin Durant, para poderem assinar com o DeAndre Jordan por 4 anos e 40 milhões. Pra caber no Capspace, tanto o Kevin Durant quanto o Kyrie Irving aceitaram receber um pouco a menos do que o máximo. Que nem eu falei, os valores ainda serão divulgados. Agora vamos para o Boston Celtics, que assinou com um dos armadores mais cobiçados dessa free agency, Campbell Walker, finalmente sai do Charlotte Hornets depois de muito tempo, e assinou por 4 anos, 140,8 milhões, que é o máximo. Os Celtics também acertaram com o Ennis Kanter, para ser o pivô do time, agora que o Al Horford saiu, 2 anos e 9,8 milhões. O Golden State Warriors assinou com o D'Angelo Russell, surpreendendo todo mundo, isso faz parte do Sign & Trade, que levou o Kevin Durant para o Brooklyn Nets. 4 anos, 117 milhões para o armador, que agora é um All-Star. Os Warriors também fecharam com o Willie Collinstein, vem do Sacramento Kings, não foi divulgado a duração do contrato e nem o valor. Mais um que os Warriors fecharam, Glenn Robinson III, que já foi campeão de enterradas no All-Star Weekend, 2 anos, 4 milhões. Número 9, Julius Randle, foi para o New York Knicks, do Pelicans para os Knicks, 3 anos, 63 milhões. Os Knicks também fecharam com o Taj Gibson, que estava nos Wolves, 2 anos e 20 milhões. Muitos contratos de 2 anos no New York Knicks, porque eles já estão se preparando para a free agency de 2021. Albert Payton, 2 anos e 16 milhões, vindo assim como o Julius Randle, vindo do Pelicans. Reggie Bullock, 2 anos e 21 milhões, ele estava no Los Angeles Lakers. Outros jogadores também assinaram com os Knicks por 2 anos, como o Bobby Porres e o Wayne Ellington. Número 13, Jimmy Butler, foi para o Miami Heat, pelo máximo, 4 anos, 140,8 milhões. Também fez parte de uma Sign & Trade, que envolveu 4 times, mas ele era um agente irrestrito e foi para o Miami Heat. All Horford, depois de muitos anos no Boston Celtics, não exerceu a sua player option, virou um agente livre irrestrito e assinou, surpreendentemente, com o Philadelphia 76ers, 4 anos e 97 milhões, que com os bônus pode chegar até 109 milhões. Os Sixers também assinaram com o Raulzinho, brasileiro, que foi dispensado pelo Utah Jazz. Ele assinou pelo mínimo de veterano, 1,7 milhões por um ano. O Shigaku Bulls fechou com Therese Young, direto do Indiana Pacers, 3 anos e 41 milhões, um grande contrato para o Therese Young. E os Bulls também fecharam com o armador dos Wizards, Thomas Satoransky, o tcheco, que substituiu bem o John Wall na ausência dele por causa de lesão. E um bom contrato também, 3 anos, 30 milhões para o Satoransky. Malcolm Brogdon não coube no orçamento do Milwaukee Bucks, que precisava renovar com muita gente. Chris Middleton, Brooke Lopez, George Hill. Acabou sobrando o Malcolm Brogdon, que foi para o Indiana Pacers, também numa sign-and-trade, 4 anos e 85 milhões para o Malcolm Brogdon. Isso dá mais de 20 milhões por temporada. Também para os Pacers foi o Jeremy Lamb, 3 anos, 31 milhões e meio de dólares direto do Charlotte Hornets. Chegamos à metade da minha lista de 40 free agents que trocaram de time. Agora jogadores que foram para o Utah Jazz, Bojan Bogdanovic, que teve uma ótima temporada pelos Pacers, 4 anos e 73 milhões de dólares. Foi também para o Utah Jazz, pelo mínimo de veterano, 1 ano, 2,56 milhões. O Jeff Green, que estava nos Wizards. Também o Ed Davis, que estava no Brooklyn Nets, 2 anos, 9,8 milhões. Por fim, mais um no Utah Jazz, o Emmanuel Murier, direto do New York Knicks. 1 ano, apenas 1,73 milhões, que é o mínimo de veterano. Ele foi um jogador que fez quase 15 pontos por jogo na última temporada. JJ Raddick saiu dos Sixers e se juntou ao Pelicans, que tem Zion Williamson, que tem todos os jogadores que vieram dos Lakers na troca do Anthony Davis, né? O Brandon Ingram, o Luzo Ball, o Josh Hart. JJ Raddick adiciona o seu arremesso e a sua experiência ao jovem time dos Pelicans. O Orlando Magic fechou com o Alpharu Camino, depois de muitos anos no Portland Trailblazers. 3 anos, 29,2 milhões, um contrataço para o Alpharu Camino, que já não é mais tão novo assim, né? Sacramento Kings, agora um time que gosta de gastar um dinheiro quando tem essa possibilidade. 3 anos e 41 milhões para o DeWayne Dedmon. 3 anos, 37 milhões para o Corey Joseph, que estava no Indiana. E por fim, 2 anos e 25 milhões para o Trevor Ariza, que andei passeando de time em time nos últimos anos. Acho que nem ele imaginava que ainda teria um contrato tão alto assim, né? 12 milhões e meio por temporada. O Milwaukee Bucks, que já tinha renovado com o Brooke Lopes, assinou com seu irmão, Robin Lopes, para ser reserva. Do Brooke, 2 anos, 9,8 milhões de dólares. Eles também fecharam com o Wesley Matthews, um ano, pelo mínimo, 2,56. Possivelmente vai suprir a vaga do Malcolm Brogdon, que foi para o Indiana Patriots. Na verdade, eles trocam de time. O Phoenix Suns, que fazia tempo que não tinha um armador de ofício, fechou com o Ricky Rubio, que não renovou com o Utah Jazz. 3 anos, 51 milhões de dólares. O Charlotte Hornets, na sign-and-trade do Campbell Walker, acabou ficando com o Terry Rozier, que estava na reserva do Boston Celtics. Um, baita de um contrato, 3 anos e 58 milhões. Talvez ele venha a ser o melhor jogador dos Hornets, que não estão com um roster, com um elenco muito promissor. O Dallas Mavericks acertou o retorno de Seth Curry, por isso que eu não precisei fazer nenhuma montagem, porque já tinha uma foto dele com a camisa do Dallas. 4 anos e 32 milhões. Finalmente vai encher o bolso de dinheiro, o irmão do Stephen Curry. Free agent número 34, Ish Smith, vai para o seu 11º time na NBA. Vai jogar pelos Wizards, 2 anos, 12 milhões. E o recorde de times diferentes por um jogador na NBA são 12. Ele fica a um time de igualar os 4 jogadores da história da NBA, que já jogaram por 12 times diferentes. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui em cima. Outro armador que foi para os Wizards é o Isaiah Thomas. Um ano pelo mínimo, 2,3 milhões. Deve ter mais minutos do que ele tem em Denver, porque o John Walls está machucado. Tanto ele quanto o Ish Smith devem ter alguns bons minutos por jogo nessa temporada. Faltam 5 para acabar a minha lista. O Derrick Rose assinou por 2 anos e 15 milhões com o Detroit Pistons. Depois de jogar pelo mínimo na temporada passada pelos Wolves, e ter ido muito bem, inclusive fazendo 50 pontos em um jogo, ele volta a ter um contrato bom agora com o Detroit Pistons, onde vai disputar vaga com o Reggie Jackson na armação. O San Antonio Spurs fechou com o Demary Carroll, 2 anos, 13 milhões de dólares. O Portland fechou com o Mario Ezzonia, que estava nos Knicks, 2 anos, 3,7 milhões. O Minnesota fechou uma das maiores barganhas, um ano e apenas 2 milhões pelo Noah Vonley, que teve uma temporada muito boa pelos Knicks na temporada passada. Para fechar a minha lista, os Lakers prometeram Deus e o mundo, conseguiram o Anthony Davis uma troca, mas de Free Agents até agora, o Troy Daniels, que estava no Phoenix Suns, ele que é um eximeu arremessador de 3 pontos, um ano, 2 milhões de dólares. Enquanto eu estava finalizando o vídeo, eles também fecharam com o Jared Dudley por um ano. E esses são 40 Free Agents que trocaram de franquia para a próxima temporada, 40 dos que trocaram, que nem eu falei lá no início do vídeo, são mais de 40 Free Agents que já trocaram de time, outros ainda trocarão até o final dessa off-season, e o principal deles, que ainda não se decidiu, Kawhi Leonard, a gente acredita que ele deve decidir nos próximos dias se ele vai jogar por Los Angeles Lakers, por Los Angeles Clippers, ou se ele vai continuar no Toronto Raptors. Existem outros Free Agents importantes que também não decidiram, muitos deles estão esperando o próprio Kawhi Leonard decidir, como, por exemplo, o seu companheiro de Toronto Raptors, Danny Green, com certeza ele está esperando a decisão de Kawhi Leonard para então tomar a sua decisão. Então fiquem de olho aí nas redes sociais, nos insiders da NBA, para ver então para onde vai Kawhi Leonard e os outros Free Agents ainda disponíveis. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Puxa Calaca, nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!